Depressa Depressa eu descobri que se eu quiser te ter aqui Vai ter que ser de um jeito, mas esse jeito não me faz sorrir Eu tenho que dizer que eu só penso em você Mas não deixa pra depois, porque Depressa não demora entender Que coisas assim não acontecem mais E toda vez que eu vejo você O meu corpo pede Minha boca cala Mas pede você Depressa eu descobri que se eu quiser te ter aqui Vai ter que ser de um jeito, mas esse jeito não me faz sorrir Eu tenho que dizer que eu só penso em você Mas não deixa pra depois, porque Depressa não demora entender Que coisas assim não acontecem mais E toda vez que eu vejo você O meu corpo pede Minha boca cala Mas pede você Depressa vem correndo Que eu posso cansar de te esperar Depressa o tempo passa E eu não tenho todo o tempo do mundo pra sorrir Quando você chegar Pra dar um tchau Quando você passar Depressa não demora entender Que coisas assim não acontecem mais E toda vez que eu vejo você O meu corpo pede Minha boca cala Minha boca cala Mas pede você Mas pede você Mas pede você Minha boca cala 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 Mas pede você